Aí ele ficava uns 10 minutos assim, dormindo, né? Aí ele acordava assim, aí ele abaixava uma conta, assim. Ele fez uma volta já. Aí, novamente, ele começava a cantar, aí ele dormia. Aí ele impressionou que ele acordava novamente, aí ele botava mais uma para baixo, assim, né? Não sei se ele estava num nível, assim, muito elevado. Mas, só um exemplo, assim, que mostra como devemos ser cuidadosos, porque o nome de Krishna é puro, né? Na verdade, o que faz com que a pessoa não sinta atração por Krishna, por Deus, Chaitanya Mahaprabhu, ele aponta, assim, com o seu dedo no segundo verso do Shikshastra, que ele fala. Tava naman grahanam bavishat... Ops! Desculpa! Tudai vani drishani rájani nanuragahar. Desaventurado como um sou, não sinto atração por eles. Porque a falta de atenção, falta de dedicação, falta de carinho, de um relacionamento puro. Então, a pessoa desenvolve um sabor espiritual, uma atração por Krishna. Mesmo num relacionamento, se você não tem um respeito com uma outra pessoa, você nunca vai desenvolver uma afinidade com aquela outra pessoa, um relacionamento puro com outra pessoa, como o Navi estava explicando. Então, o Kantahari Krishna é uma arte, né? que todos nós devemos praticar essa arte. Eu acho que eu fui por aqui mesmo. Na verdade, eu falo tanto em humildade, porque eu quero contar uma história. Eu estava em Brindávano, Brindávano, fala que é a terra onde você, tudo o que você deseja é satisfeito, né? Então, cuidar com os seus desejos. Então, na minha meditação, o que eu queria é ter pureza, né? Primeira vez que eu fui para Brindávano, na Índia, onde o Krishna nasceu e praticou esses passatempos. Então, esse devoto de Krishna Mahanit Swami, que escreveu esse livro aqui, ele era o meu guia, né? E na Índia, para quem foi, tem a experiência de que quando você vai em lugares ou templos, ou lugares sagrados, onde o Krishna passa tempos, etc. Sempre tem, porque a Índia é um país pobre, então as pessoas necessitam muito dinheiro e vê aquela verdinha, né? Que é dólar e tudo, ou vê que é estrangeiro. Então, eles começam a correr atrás de você, a pedir dinheiro e tudo, né? E a gente estava, nós estávamos em Varshana, que é um lugar onde o Jiradharani morou. Existe um templozinho lá, no jardim de Jiradharani, ali ele tinha um jardim, e tinha os chamas brahmanas, que é a alta classe nos sistemas ashram, sistema espiritual. E eles adoram da idade, mas quando você chega lá, é uma coisa assim, até no guia, no guia de turismo, você fala assim, cuidado com Varshana, porque Varshana tem muita agressão por pedintes, né? As pessoas correm atrás de você pedindo dinheiro. E na minha mente eu fiquei assim, né? Eu vi aqueles caras pedindo, enchendo o saco de dinheiro, eu fiquei pensando, nossa, esses caras não estão com nada. Nasceram aqui na terra de Jiradharani, mas estão com nada, nós estamos pedindo dinheiro, são tudo falsos brahmanas, etc, etc. Minha mente estava ali, tipo, falando mal, pensando ali, né? Porque também estava aquele calor, assim, aquela poeira, toda aquela pessoa correndo atrás de você, as criancinhas, assim, pedindo dinheiro. Aí, quando eu virei, assim, né? A nossa cultura, a cultura vastinava, porque não sabe, para os nossos amigos de Krishna, que existe uma... Nós, quando você vê uma pessoa santa, você presta reverência no chão, você põe sua cabeça no chão, né? Como um ato de humildade. Você vê uma pessoa santa, você oferece esse tipo de respeito. Então, eu estava ali meditando, assim, de uma forma bem grotesca e negativa, né? E quando eu olhei para trás, assim, esse Sanyas, que Mahani do Swami, estava com a cabeça dele exatamente no pé dos brahmanas que eu estava criticando, né? Então, acho que foi uma lição ali de humildade, né? Que eu tive que desenvolver, que o Krishna me deu ali. Para mim, não foi nem doendo o meu coração, porque foi uma realização muito boa, né? Então, acho que foi isso. Depois disso, acho que eu comecei... Aí, a segunda vez que eu fui na Índia, realmente, eu tive mais cuidado em que pensar, né? E ser mais humilde. Então, às vezes, como esse último verso explica, né? O Krishna faz arranjos de nossa vida, Deus faz arranjos de nossa vida, que, às vezes, dói no coração, né? Mas é porque a gente não tirou, né? Teve até uma senhora, perguntou ao guru dela, né? Miranda Nassuani. Falou assim, guru Deva. Eu tenho muitos anartas, ou defeitos no meu coração. O que eu faço? Eu tenho que eu tirar por mim mesmo, ou espero o Krishna fazer isso, quando eu canto Mahamanta Hare Krishna? Aí ele falou, ó, te dou dois conselhos. Vou te dar dois conselhos. Ou você faz, ou você tira seus maus hábitos, porque você, melhor... Ou você pode ser que se sinta mais... Assim, sinta... Seja mais agradável. Porque se você esperar por Krishna fazer, pode ser que machuque o seu coração, porque o jeito que Krishna possa fazer, talvez você não goste, né? Então, você machuca o seu coração, né? Então, como eu falei, quando praticamos a consciência de Krishna, cantamos Mahamanta, temos que ser atentos, né? E como o Titânio Maham por uma ponta, né? Na Nura Gaha, a falta de atenção, atração, é a falta de... de a sinceridade, né? De você querer realmente avançar espiritualmente. Então, se nós não fazemos do nosso jeito, Krishna vai fazer do jeito dele, né? Tá bom, acho que agora eu paro por aqui, senão eu vou falar demais. Obrigado, Tantinção. Acho que agora tem as perguntas, né? Bom, parece que chegamos ao final dessa sessão de apresentações aqui e cabe agora vocês fazerem as perguntas para haver uma interação, como o Maharaj Chandramuka falou de manhã, que é a parte mais interessante, onde a gente pode ver realmente como vocês estão acompanhando e que expectativas têm de conhecimento em relação a esse tema que a gente apresentou. Vamos lá? Perguntas? Temos que considerar a condição de vida nos dias de hoje e condições de vida em épocas anteriores. Inclusive, eu tenho visto assim o... Eu estava falando sobre a tradição de Chaitanya na Bengala, né? E os bengalistas são as pessoas mais emotivas e mais sentimentais que têm. Então, é bem diferente do que nós nos comportamos aqui. Eu até falei que eu tinha feito uma viagem pelo interior lá de Bangladesh. Aí que a gente vai ver mesmo a natureza do povo, como é que é. Então, assim, quando a pessoa a pessoa está sentindo êxtase espiritual, então ela começa a rolar no chão. Mas essa é a moda pega, né? Fica rolando no chão. Eu sei que tinha situações assim que a pessoa vem, rola no chão, aí se joga na sua frente, aí segura seus pés, assim. Se for... É muito estranho, né? Aí a gente falava assim, tinha... se o grupo não ria, não ria, não ria, vamos respeitar a cultura do pessoal. Assim, né? Mas é que... A gente teve participando lá do Nama de Águia, né? Então, o negócio era chorar, né? Cantar Hare Krishna e chorar, né? Aí o pessoal ficava forçando chorar assim, né? e aí, né? E aí, né? E aí, né?